E aí Você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game Gostou, pai? Essa bandeira fica da hora demais Você já veio aqui na loja, né, pai? Já veio aqui na loja, aqui é top demais Aqui pra soltar um pipa maravilhoso Você empinou pipa, mano? Oxe, meu Deus Você morava onde antes? Os asco? Vila pro dente Soltava pipa na chuva Quando não tinha vento Botava pipa de plástico Ficava soprano Nossa, isso era Mas eu só tava viciado Viciadasso E agora parou? Parei Parei, não solto mais Mas se tiver oportunidade Eu ainda manjo Tem que falar com o gato Pra colocar um bandeirão desse Olha lá, olha lá Curtiu, pai? Sem paz Tu mora onde? Sou de Minas Minas, Gerais, que lugar? Barbacena Barbacena Pô, tô encantado Com o gato Que isso, véi? Desceu o andar Cadê? Olha que solto Imagina que o milhão Rasgou uma pistola Final no pipa, pai? Top mesmo Caraca Gostou também? Eu adorei, mano Tô viajando aqui Com a vista Como é que é puro, né? Que lê, pôr E aí, pureza? Ele ficou encantado com os cara Com os cara empilhando na moto Assim na quebrada E falou Porra, na minha quebrada tem isso aí Mas não era isso igual aqui, né? Lá em Minas Vamos ver que ele passou Saiu aqui quebrando tudo Só com os Ololofi pra cima Sabe andar de moto? Sei Poxa, eu andei na sua Lá na praia? Na Capucco, lá É isso, galera Ela ensinou de uma moto Será que tem um menor bom mesmo no grau? Não, eu tenho medo Eu tenho medo de moto Eu tenho medo, sério Não inventa Ela tá meio tímida lá, né? O que você acha? Ah, ela tem As horas dela, né? Acho que hoje Ela não se alimentou, né, filho? Não almoçou ainda Não almoçou não, foda Mas não almoçou não, pô Ela é o aeroporto de Guarulhos, pô Aí ele, ó Minha mãe ficava, ó Ele vem dali Pega a visão Vai descer lá, ó Nós moramos a 5 minutos do aeroporto de Guarulhos Na cidade você tem sinal, velho Que foi, menor? Caramba, moleque lá embaixo Querendo o código, cara E aí, menor? Eu vou lançar o código pra você E pra mim? Vem buscar Não, eu já te dei um, moleque Já deu pra eles já, velho Oxe O código pra eles mais cedo A ordem de gente chegou, pô Caramba Oxe, eu dei pros dois ali embaixo Peraí, calma Eu dei dois código pra eles ali embaixo Já deu, já deu, menor Vai empinar o piso Eu já dei Angelical, Angelical Angelical, ninguém tem mais, não Ninguém tem Angelical Não, moleque, sai do pipa Pra empinar free fire, pô Oxe, peraí Sai do pipa pra empinar free fire Eu sempre dou dessas Caralho, sempre erram, velho Os moleques que tá lá na laje, ó Sai do pipa pra jogar free fire, pô Caralho, tá lotado, velho Tá lotado Passou, velho Passou Caraca, passou muito perto, olha Caraca, velho Tá voltando os pipa, hein Tá na casa do seu Jair Só gravar aqui, deixa ele gravar Ele tá participando também? Tô Vai pedir, é só o pipa aqui, pai, ó Ó, rapaz Ó, sonoroba, pai, ó Corta ele, corta Aquela raiva, vai ter cor, não? Não tá, não tem Não, não, só vai ter recortar dele Deixa que eu já não engolde Deixa eu pegar ali, co... Aí não vai dar por cima, não, mano Vai dar por cima, aí, ó Vou botar acima, velho Caralho, velho Ó, tô Pá, 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 pá Pararararadam Tá ali, tem esse olhinho, o moleque já pegou, já, velho Caralho, moleque, tá ali, cheiro Pega o outro que tá ali, já O moleque já pegou, já, mano Tá ali Tá com a linha chilena, né, menor Fala pro seu pai Tem pipa no Paraguai? Minha chilena, né, menino? Tem mesmo? Mas tem linha chilena? Vou botar o cerealzinho aqui agora, viu? Allá se chama Pandorga Pandorga? Pipa chama Pandorga? Sim, Pandorga Ontem teve balado Alguém ficou com alguém lá? Alguém beijou alguém lá? Ah, eu sei não, posso contar nada, não Alguém beijou alguém? Não, cena dos próximos capítulos É, cena dos próximos... Alguém beijou alguém, mano? Quem beijou quem? Quem beijou quem? Eu fui dormir Você tem coragem de ficar com alguém? É, foi elas aí Ela aí, ela aí Ficou aí com alguém aí Vocês sabem não, pô Ela tá muito triste, pai Ela beijou alguém, pai Beijou Quem? Tá doida? Não sei quem foi Mentira Mas tá gravado, cara Ela beijou, tá gravado e tudo, mano Ela beijou alguém Ela beijou alguém ontem? Beijou alguém ontem Mentira Mentira Ela não beijou ninguém, não Você acha que ela ia beijar alguém? Vem cá, nara Beijou ninguém, não Vem cá, nara Não vai te morar, não, nara Eu quero ir lá, vim pra... Ela beijou alguém mesmo, pai? Beijou Beijou, não, pai Você... Olha o cremosinho aí, ó Elemento mal, hein Se foi você, pai Convocou todas as meninas ontem Convocou todas as meninas Tá aqui se foi vão Pra convocar as meninas Tá aqui se foi vão E eu dormi Não é não, pô, tua doida Tu vai dentro, vai ver Homem tem lábio, esse cremosinho Sabe ir na pipa, não, pai? Puxa essa chave ali Pera aí, já deixa ela aqui Que você já puxa Essa pipa da mansão Caralho, uma malta de Porsche, mano Cadê o menor? Cadê o menor, perdeu? Voltamos com as pipas Voltamos com as pipas No Nordeste não tem pipa assim, não, pai Igual aqui Tem, não É que tá fraco hoje, galera Olha lá Você não cortou Fala que os caras Vai vir pegar ele Porque ele cortou o cara na mão Fala que os caras da favela Vai vir pegar ele Fala que os caras da favela Vai vir pegar ele Porque ele cortou o cara na mão Você não cortou Cortou na mão, pai Os caras vão vir aí Sério? Sério O quê? Cortou na mão Fiz aqui, né? Sério? Sério, pai Os caras dali Me acham coisa errada Tá gelado Tá gelado Cortou o cara na mão, mano Na lata Olha os micróbios aí Micróbio que eu digo Cortou o cara na mão, pai Cortou o cara na mão, pai Tá entrando na mente dele E os caras Ei, se liga, pai Desce a pipa Desce a pipa Para os caras não embaçar, mãe Tá gelado Tá gelado Busca os dois lá Aquele ali é a pipa Dos meninos ali embaixo Olha, do Nicolas Bora, Nico Caraca, que carro bonito, mano É o carro do Mau Mau Do Free Fire Bonito pra caramba Faz Sempre eu desejo progresso Das pessoas, sabe? Sempre Sempre quando eu vi O estilo com o teto Falava Caramba Um dia eu quero ter um carro Vai com Deus Que eu tô indo atrás Então Progresso aí De todas as pessoas Que estão ao meu lado É Só quero o progresso Dos meus aliados, mano Top pra caralho Parabéns aí Por todas as conquistas E Parabéns aí, mano Carro bonito, hein Porschezão O barulho dele é bonito, mano A cor também Bonitão, hein 911 Bonitão Parabéns aí O que que você vai dar pro Mau Mau? Nao Aquele que a gente tomou? Aham Gostosinho Amiga, vou tomar Vocês estão indo onde mesmo? A gente tá na mansão O que que vocês vão fazer com ela, pai? Não, a gente vai lá pra fazer o conteúdo Não Dá pra ir Calma aí, deixa eu ler primeiro Calma Tá na árabe Não, não é tudo em árabe, pai Mete macho Isso é passar mal, Diabo É uma subida de você Relaxa, vai passar mal Rapaz, esse mal E as aqui das cenas Essa é a minha coisa Diabo, o que o problema é a gente não pega Quando você vai amar, a gente fala o que é Eu tenho um Nada bom pra dentro, não Tem que ter que tomar tudinho Tá, tá Tomei, meu Não, tem mais Não tem, não Beto, isso aqui não é só me fuder não Não, você tá rindo Relaxa Não é nada demais Meu peso não vai ficar muito duro não, né? Um pouquinho Sem cuspir, pai Eu sou uma máquina de fazer amor Você vai fazer isso comigo, fuder Toma Ó, Nara, você olha todas as meninas Sua obrigação hoje A Nara tem que ser olhada A gente tá apertando as festas Ui Quando? 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 No dia lá da boate Boate? Qual? Nunca, por dia Nunca dei PT Depende do PT, Nara É Paraguai ou é Brasileiro Sabia o que você falou? Meu nome é bonito Fala Toguro? Toguro Toguro Macho? É rapidinho, mano Pode parar A Nara tá olhando tudo aí É, tá ligado Nós é rula de bomba Nós é pureza Aí família do canal do Toguro aí Nós é pureza De verdade, tá ligado Segue nós lá nas redes sociais MamoZK Tá ligado Posso fazer o meu merchan? Você vai compartilhar o estor nosso aí agora, né? Com certeza Aqui é união Aqui é pureza, certo? Pureza Acompanhava nós Falou uns vídeos nossos das antigas Tá ligado Que nós defendemos você de cultura E olha O negócio é o seguinte Vai ter mais vídeos do mal mal aqui E eu vou causar, filho Você espera que eu tenha uma ideia foda Fica aí na mente de vocês Vocês vão ver o que eu vou aprontar nessa casa Mas assim Você é um cara cabuloso Eu já sou psicopata Você já fez umas merda grandes Só que eu não vou matar ninguém Não vou ferir ninguém Mas vão ficar puto comigo Você deixa? Deixo Aprovado Então vocês aguardem Bora Eu já fiz um cara cabuloso Então vocês pegam Eu já fiz um cara cabuloso Obrigado.